Aí comecei a trabalhar, foi quando eu comecei a chamar o pessoal e tal, quando eu abri os olhos tinha mais de 50, aí foi chegando o garoto, foi chegando o garoto, aí um amigo recebia tênis dos Estados Unidos, Joaquim Cruz trazia tênis usados, né? E me indicou, pô, tem um cara lá no recandazendo que trabalha... Um tal de Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz, é, justamente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Oscar para mais um podcast Corrida Perfeita. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber o grande treinador e lapidador de atletas, o Manuel Evaristo, grande mestre aqui do Cerrado, que vem descobrindo tantos talentos e trabalhando com o atletismo há tanto tempo aqui no Cerrado. Muito obrigado pela sua presença, Evaristo. Eu que agradeço, André. É uma satisfação estar aqui no Corrida Perfeita e poder contar um pouco do nosso projeto. Isso, mas antes do projeto, Evaristo, eu quero que você conte um pouco quem é o Evaristo, de onde é que surgiu isso tudo, essa questão, essa paixão pelo atletismo, essa busca para desenvolver o esporte, desenvolver pessoas, que eu acho que esse é um ponto fundamental do projeto, que é desenvolver o cidadão, né? Perfeito. André, começou em 1979, lá no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Curras Novos. O professor Zé de Santos Figueiredo montou um projetozinho de atletismo ao lado do Parque de Vaquejada, da cidade lá. Lá não tinha pista de atletismo. E juntou um grupo e começou a descobrir talentos, né? Nisso, meu irmão, mais velho do que eu, foi primeiro do que eu para lá. Depois eu comecei a ir. A gente andava seis quilômetros a pé para chegar lá. Nesse lugar. Já ia aquecendo, né? Era um parque de vaquejada. Mas do lado tinha uma reta muito boa, estrada de chão, onde a gente fazia o nosso trabalho. Fazia os trechos de atletismo. E de lá, aos 13, 14 anos, ele me levou para Natal, né? Levou um grupo, porque a cidade não tinha recurso para manter o nível de atletas que ele estava querendo treinar. E a gente ficou alojado na Universidade Federal, na UFRM, durante muitos anos. Muitos anos. Embaixo da arquibancada da piscina, da piscina olímpica. E de lá começou a minha carreira. Comecei ganhando os jogos escolares, né? Os germes. E depois fui para o Campeonatos Brasileiros. Já com 19 anos, fui medalhista de Campeonatos Brasileiros. Qual era a sua especialidade, né? Eu corria 800 e 1.500, mas também corria 400 metros com barreira. 800 e 1.500, né? Aquela prova gostosa de fazer. É. Uma prova muito doída. Essa é. É para os corajosos. Eu acho que do lado vai a mil por hora e você tem que finalizar forte do mesmo jeito. Sim. Então era aquilo que a gente fazia. Foram treinos duros, mas aprendi muito nessa estrada. Depois fui para São Paulo, né? Lá fui para São Paulo. Treinei com o professor Amaro Barbarini, em Jundiaí. E tive outros técnicos também lá, mas assim, um de referência mesmo, né? Onde eu tive muito tempo. Foi em Jundiaí. Corri em Jogos Abertos de São Paulo, corri Troféu Brasil, corri Troféu João Carlos de Oliveira, torneios paulistas, o que tinha ocorrer. O que não te falta, então, é quilômetro nas pernas, é velocidade. Com certeza. Como é que foi nessa época, Varese? Vamos pegar um pouco dessa sua base, da velocidade desse seu treinamento. Como é que você via a corrida naquela época? Como é que vivia isso? Como é que eram os seus treinos? Olha, os nossos treinos não mudam muita coisa da atualidade, não. Mas assim, tem muita coisa nova por causa da tecnologia, né? Sim. Os implementos, os materiais. Mas assim, a gente trabalhava muita técnica. Muita técnica, sim. Tanto que os atletas da nossa época, até hoje, são os melhores, né? São os melhores justamente por priorizar a técnica, que eles abriram mão disso aí, né? E, perfeito. E o Zé de Santos Figueiredo, o Zé de Santos Figueiredo, o professor Armando Lima, o professor Domingos Xavier, o professor Romilso, o professor Hélder, eles eram muito bons, muito bons técnicos estudiosos do atletismo. Naquela época, ainda não tinha tanto trabalho de força para o velocista, essas coisas, a questão da explosão muscular. Olha, Andrei, por incrível que pareça, tinha, não tinha com a quantidade de exercício. Hoje tem uma gama enorme de aparelhos, né? Naquela época, existia só um padrão, né? Peso nas costas. Peso nas costas, saltito, ponturrilha, entendeu? Flexor extensora, leg, era tudo muito simples. Hoje a gente entra numa academia, a gente fica escolhendo, cara. A gente já mentaliza que grupo, né? Sim. Aquela não, a gente já entrava, já era aquilo que tinha para fazer. Mas uma coisa era importante, priorizava muito a coordenação. A coordenação da corrida. Eu trago essa experiência dos meus atletas, às vezes as pessoas falam, Evaristo, eles veem um atleta correndo uma prova de velocidade, se esse atleta nunca entrou na pista, eles já ficam deduzindo, esse atleta deve ser do Evaristo. Sim. Pelo modelo da corrida, né? Sim, sim. Pela linha de trabalho, né? Pela mecânica da corrida, é justamente assim. Eu trouxe tudo lá de trás, né? Lógico que demos uma implementada com os movimentos da atualidade, que é muito importante, entendeu? Mas, assim, a importância da corrida é justamente a mecânica da corrida. O movimento. O movimento da corrida. Isso é que faz com que o atleta... E depois vai desenvolvendo as outras valências. Você tem que encontrar o eixo da economia da corrida, né? O atleta tem que ter, senão ele não vai conseguir fazer grandes corridas. Concordo 100%. Porque do ponto A ao ponto B, as pessoas vão de qualquer jeito, né? Mas como você quer fazer isso? É muito importante. Ainda mais quando a gente vai falar de velocidade. Às vezes as pessoas falam de... É, mas o atleta não tem técnica e é o campeão, é não sei o quê. Olha, cara, você imagina se ele tivesse a técnica? Fala isso, né? Assim, aquilo é um organismo diferenciado. Sim, sim. Mas ele não pode fugir de que se ele tivesse trabalhado de uma forma diferente, aperfeiçoado melhor a técnica da corrida, imagina quanto esse cara não ia correr, né? Foram muitos anos, então, na sua base, trabalhando no movimento, a técnica, junto com os seus senadores? Muitos anos, muitos anos, né? Você chegou a um ponto... Foram muitos gritos, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente só tem que trabalhar a técnica em dado momento, né? Não, já fiz a base e acabou. E aí, lá do lúdico, lá da iniciação, entendeu? Do social, né? A gente já começa a trabalhar, né? É o que falta muito hoje nas escolas. É, aí um outro papo que a gente ainda vai alcançar esse caminho aí da escola, do papel da escola, né? Na formação do sujeito como um... O corpo como inteiro, né? A presença do corpo no espaço, para ele perceber o corpo, ter a percepção dos seus movimentos, o desenvolvimento de suas habilidades, né? Onde que muitas vezes está faltando isso, a educação física se tornou simplesmente um momento, um rola-bola, por assim dizer. Onde que pode ser algo muito mais amplo e a ausência do próprio atletismo nas escolas, né? Com certeza. O atletismo, eu digo que... ele é a parte que condiciona todas as modalidades. Pase, né? Justamente. E ela é muito deixada de lado. Você chega na escola, você encontra handebol, vôleibol, basquete. Mas se você traz esse atleta do basquete, do vôlei, do futebol, para um trabalho de coordenação motora, aí você diz o que ele perdeu. Sim, sim. Então você não é daqueles que acreditam que a corrida é algo natural, que todo mundo sabe correr, Varys? A corrida tem que ser produzida, tem que ser trabalhada. Uma habilidade a ser desenvolvida. Uma habilidade, justamente. A corrida tem que ser trabalhada da melhor forma possível para que você alcance realmente, não deixe nada para trás, entendeu? Assim, as porcentagens têm que ser máximas. Você não pode ficar correndo a 75% se você pode correr a 100, né? Se pode mais, né? Se pode mais. Se você pode melhorar. E foram quantos anos nesse treino da performance, buscando os resultados, desde assim, da base mesmo até a fase adulta? Olha, Andrei, foi a vida toda. Vida toda. Vida toda fazendo isso. Quando eu fui correr, eu corri a 800 e 1500 até os 25 anos. Mas uma necessidade financeira levou para a corrida de rua. Eu fui um corredor, eu corri 28 muitas vezes. Eu passei um ano, três anos. 28 minutos, tá, gente? 28 minutos. Isso é muito. A minha história no Rio Grande do Norte, se perguntar, se chegar lá num grupo de corrida, qualquer grupo, assessor, e perguntar assim, vocês conheceram o professor Manuel Evaristo? Ou então Evaristo, corredor, todo mundo. Poxa, conheci. Conheci porque eu venho de uma técnica diferenciada de provas de velocidade, né? Quando eu levei ela para a rua, porque ela na rua era para ser trabalhada também da mesma forma. Todo mundo falava, mas Evaristo corria. Ele corria, parecia que ele não cansava. Eu estava cansado realmente, mas assim, sempre atribuindo que eu tinha que levar aquela técnica até o final, para que o resultado, entendeu? Sim. Fosse satisfatório, né? Então, eu corria de uma forma, de uma leveza de correr, que todo mundo observava. E comentava também, né? Era incrível. Hoje, se qualquer um, qualquer pessoa que chegar no Rio Grande do Norte perguntar quem foi Manuel Evaristo, eles vão dizer. Coisa boa. Você deixou o seu legado lá, com a sua leveza na corrida. Deixei recordes, deixei recordes de percursos. Pô, que legal. E nesse esquema, que você acabou de traçar para mim, o que eu acho que é fundamental para um atleta, né? Em nível de desenvolvimento. Que é buscar a primeira velocidade, a técnica, a velocidade, a explosão, e depois ir subindo. Desenvolvendo a questão, digamos, do endurance. Sim. Onde que a gente vê um público muito afã buscando a maratona logo, sem desenvolver primeiro as habilidades básicas. Como você vê esse desenvolvimento? E como você vê os nossos atletas profissionais de hoje? O que você vê que falta ainda neles? Como é que você vê isso? Por que que a gente quebrou a barreira ainda das 2 horas e 8 na maratona, por exemplo? Sim. Quer dizer, perdão, 2 horas e 8 por agora. A gente tem o grande Ronaldinho, que já fez 2 e 5. Alguns atletas, alguns atletas que correm a maratona no Brasil, eles trabalharam algumas provas meio fundo, mas assim, não foram especialistas, entendeu? Eu acredito muito que a velocidade é um fator-chave para um grande resultado. Todos os técnicos concordam. Você imagina se você vai intervalar 10 tiros de 400 metros, ou 20 tiros de 400 metros, para 1 minuto e 4, 1 minuto e 3, é uma intensidade grande. Você imagina se o atleta só tem 55 nos 400 metros. Ele tem 8 segundos de reserva, entendeu? Para fracionar 20 tiros de 400 metros. Você imagina se ele tem 50 cravado. Olha que economia. Muito mais fácil. Tudo muito fácil, né? Então, eu fui um atleta que corria abaixo de 50 nos 400 metros. Quer dizer... Você é veloz. Ninguém acreditava que eu ia para a rua e ia correr com um ano de treino. Foi 11 meses, mas eu falo um ano de treino, eu ia correr abaixo de 30. Isso só foi possível por causa do trabalho de velocidade. Eu entendia que quando eu ia para a universidade fazer intervalado, juntava os corredores de fundo, pô, vamos fazer um treino juntos e tal. Os caras, o que vocês vão fazer na terça-feira? Ah, a gente vai fazer um trabalho de 400 metros. Pô, é o meu treino também. Vamos juntar todo mundo que a gente chegava lá? Eu sentia que eles sofriam muito. Então, eram corredores de rua. Eles estavam lidando com um corredor que correu provas de velocidade, trabalhou muita técnica, entendeu? Eu percebia o esforço que eles faziam para me acompanhar. Então, no 13º, 14º tiro, alguns já iam abortando treino, né? Por causa da média. E a média tinha que ser cumprida, né? A gente traçou o treino para aquela média, todo mundo concordou, mas no final... Não aguentaram. Só que em termina a ver, era isso. Então, é essas coisas. O esporte, ele precisa ser trabalhado como um todo, né? Da velocidade, a força, entendeu? A pliometria que é importante para a velocidade. Trabalhar a rigidez do músculo do tendão. Justamente, justamente. E, Evaristo, conte um pouco mais, então. Aí, aos 25, você foi para a rua, fazendo já 28 nos 10 quilômetros. Como é que foi o restante dessa toada? Por incrível que pareça, Andrei, eu fiz três corridas segurando para 30. 30, 30, 04, me lembro como se fosse hoje. Assim, respeitando os atletas que já eram da rua, né? Assim, a todo momento eu pensava que eu iria quebrar. Eu ficava ali, eu escutava a respiração de todo mundo. Eu via que a minha respiração estava confortável. Mas, assim, ainda faltava coragem para dizer assim, eu posso correr na frente deles. E, um determinado dia, numa corrida, me lembro como se fosse hoje uma corrida chamada... Corrida El Dourado. Quem... O patrocinador dessa corrida chamava-se o professor Ivan, da Universidade Federal. É no conjunto que ele morava. No conjunto é o Dourado. Ele colocou o nome da corrida, Corrida El Dourado. Quando eu cheguei lá na corrida, tem atletas de vários estados do Nordeste, né? Assim, eu era um anônimo, né? No meio dos atletas. Mas eu sabia quem era quem ali. Conhecia, galera. E eu corri... Eu corri quatro quilômetros. No pilotão da frente, tinha oito atletas. E eu não fui para frente em nenhum momento. No quarto quilômetro, do outro lado da via, era um ponto de água. Só que de onde eu estava, o ponto de água ainda faltava um quilômetro. Eu tinha que chegar lá para completar um quilômetro, para faltar um quilômetro. Para faltar cinco quilômetros, para finalizar a prova. Então, naquele dia eu decidi que eu ia fazer a minha prova. e eu estava atrás deles. Eu vinha escutando a respiração. Eu era muito perfeccionista nessas coisas, né? Isso, o trabalho é feito pelo treinador. Observa, entendeu? A respiração dos adversários, entendeu? Às vezes você está ali... Para você se situar na prova, né? Já era para você estar na frente e você fica segurando. Você perde 10, 15 segundos em uma prova rápida, como 1.500 metros, é muita coisa. Muito. Então, aí eu fiz um tiro para... A gente já ia correndo a 2,48, 2,50. Os primeiros 4km, eu fiz um tiro suicida para 2,36. Eu recebi a água na frente sozinho. Eu percebi que eles começaram a fazer muita força para vir me buscar. Eu estava suave, eu controlado, mantendo a técnica de braço o mais relaxado possível, entendeu? Fazendo todo o processo da mecânica, entendendo que era aquilo ali que eu tinha que fazer até o final. E não deu outra prova aí. Foi a primeira vez que eu corri abaixo de 30. Deu 29, 24. Pô, legal. Foi muito interessante. E a partir dali, eu passei a correr 28, 29, 10, 28, 48. E na sua época, quem eram os grandes concorrentes com você? Olha, ele tinha um atleta muito bom da Paraíba, chamada José Gomes. Hoje ele deve estar com quase 60 anos. Ele era mais velho do que eu. Tinha Falcão, de Fortaleza. Tinha Itaberaba, um rapaz lá de Itaberaba. Eu só conheci ele por Itaberaba. Grilo, que era da Bahia também. Tinha Florindo Dias, da Bahia também. Lá do Rio Grande do Norte tinha bons corredores. Tinha Cabo Alves, que era da PM, que ele era muito bom corredor. Tinha Núbio, que foi campeão da Maratona do Rio de Janeiro. Era muita gente. Você acha que é diferente hoje? Hoje tem menos concorrência para as corridas de rua. Como é que está esse negócio? Está faltando. Porque antigamente ainda tinha certa premiação em dinheiro para as provas. Hoje em dia isso acabou. Virou tanto amador. Hoje você vai para uma prova e você conta 10 atletas que vão fazer uma marca interessante. Na minha época, largava 80 atletas, 50 atletas. Forte. 50, cara bom. Os caras eram muito bons. Hoje já não tem mais isso. Eu tive essa conversa com alguns atletas do passado, esses dias, por telefone, num grupo de corridas lá no Rio Grande do Norte. A gente comentando isso. Ele fala assim, Evaristo, cara, eu me lembro como se fosse hoje. A gente chegava em uma prova que tinha gente que não queria nem correr, ia ficar nos pontos estratégicos das avenidas, que passavam nas avenidas, para ver a briga. Para ver a briga. Hoje ninguém faz mais isso. Larga 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, duas, três pessoas. O pessoal vem torcer de dentro, digamos assim, não tem mais nem do lado de fora. Não está todo mundo correndo lá de dentro. Eu acredito que nós éramos trabalhadores do atletismo. Hoje não. Hoje a gente vê que eu acho muito interessante essa multidão. de gente procurando qualidade de vida é muito bom. Isso é muito bom. Mas assim, é preciso que fomente o esporte competitivo também. Sim, porque eu também acredito nisso. Porque o próprio esporte competitivo, esse alto nível, é que vai trazer mais gente para dentro. Justamente. São os nossos ídolos que dão aquela motivação. É que hoje a gente também tem uma certa, eu diria, não sei se é uma deturpação, eu sei que é algo diferente do que a gente tinha no passado. Onde que hoje atletas amadores, os influencers, acabam influenciando muito mais o atleta correr, digamos assim, nessa coisa da mídia social, do que um próprio atleta profissional que vive daquilo, né? Perfeito. Eu não sei muito bem o porquê que acontece isso, se a exposição em demasia desses, desses, do pessoal, e eu digo isso até mesmo por mim, né? Corrida perfeita por conta da exposição. Os nossos atletas profissionais perderam as capas das revistas, perderam os jornais, perderam essa imagem, né? Tem uma revista muito importante chamada Viva Informa, não sei se você lembra dela. Lembro, lembro. E acaba que com isso perdeu dinheiro, né? Perdeu estímulo para essa competição que é tão difícil, arduosa, né? Ardua. Você tinha que treinar quantas horas por dia, né? Como é que era a sua rotina para você atingir esse objetivo? É. Era muito puxado, né? É. Era muito puxado. A gente trabalhava dois períodos, né? Dois períodos. Tem um trabalho de força duas vezes por semana, tem um trabalho de ladeira também, que não deixa de ser força, né? Entendeu? E tem um trabalho de intervalado também, terça e quinta. E a gente fala do intervalado na pista, mas também tem um intervalado na ladeira também, né? Que era no sábado. Para acelerar. Para acelerar. Para acelerar. A gente trabalhava, fazia bastante fartlek também. Tem uma rodagem semanal lá em cima. Rodava quanto por semana para os seus treinos de 10 quilômetros? Objetivo de 10 quilômetros. Rodava quanto por semana? Olha, a minha saída de manhã era com 18 km. Soltinho. Aquele treino, né? Aquele girinho. Aquele girinho. Chegava em casa sossegado. Além de um giros ir para quatro, né? Era bem tranquilo. Era assim, bem sossegado. Assim, quando a coisa apertava, né? A gente corria ali na casa de 3h20, né? Que já saía da zona de conforto. Mas assim, ainda tinha condição de correr muito mais rápido. A gente já estava acostumado a fazer aquilo, né? Pô, que legal, né? E você acredita, eu, pelo menos ao meu ver, eu acho que se a gente tivesse continuado nesse desenvolvimento, nessa base dos atletas, o atletismo brasileiro estaria em outro nível. Onde é que foi a barreira? Olha, onde é que você acha que, em que momento quebrou assim a corrente do atletismo nacional? Onde que diminuíram as corridas? Parou o tanto de... Pô, você falou aqui rapidamente o nome de 15 atletas que eram seus concorrentes, cara. Ainda está em mente mais uns 50. Ainda tem mais um monte, né? Quando é que foi que rompeu que não tinha mais essa variedade? Porque você vinha acompanhando o atletismo da gente. Eu fiz a última prova, eu corri a corrida do fuzileiro naval, do professor Marcos, Marcos Gomes, que é um grande técnico lá do Rio Grande do Norte. Ele é um lapidador de corredores de rua. Os corredores dele são muito bons. Ele é conhecedor de provas de fundo. Eu estive com ele agora em São Paulo, ele estava com um atleta, com o Juliano lá, e o atleta dele correu 30, mas que 30 baixinho. Ele é um atleta sub-23, ele tem feito grandes trabalhos. Ele foi técnico da seleção brasileira numa Copa de provas de 50 km. Ele tem essa noção. Ele é um técnico, assim, bem conceituado. A última prova dele eu corri em 95. Ele ficou até agora de me mandar uma fita VHS com a prova. Firmado Elevaristo, quando eu olho essa prova, cara, a gente não vê mais aquilo. Quer dizer, eu fiquei muito feliz pelo elogio, pela época que foi feita, em 95, já tem bastante tempo. Foi uma corrida que eu corri em 29 e 24. Eu tenho até o jornal até hoje, preto e branco. Está amarelado, mas está lá. Tem, assim, vitória indiscutível de Manoel Evaristo. Que legal. Então, a partir dali já começou a degradar. Diminuir o número de atletas. Diminuir, diminuir. Foi saindo as premiações, foi caindo. Eu me lembro que a gente estava lá no Rio Grande do Norte e um amigo ligava, né? Ó, tem uma prova aqui em Alagoas. Tanto. De lá tem a corrida da fogueira, lá em Garanhuns. Não sei se vocês lembram, era uma corrida famosa. A gente não vê mais falar. Era uma serra. Subir uma serra lá em Garanhuns era muito dinheiro. Tinha os peregrinos das provas. Tinha, eu saí de casa dia 1º, dia 20 eu estava em casa. Eu já tinha corrido cinco provas, forte. O pacote já estava no bolso, né? Sim. A gente já sabia o que ia fazer, né? Eu tive o privilégio de ir ajudar a minha família. Eu comprei cinco terrenos grandes lá. A gente não chama lote. Aqui a gente chama lote. Lá é terreno. A gente comprou cinco terrenos. E eu fui dando para os meus irmãos aqui. Fui trazendo do interior, né? Sim. E findou que só ficou um lá em Corrajo Nova. Nós somos 14 irmãos. Rapaz. É. E, graças a Deus, Deus me concedeu saúde e o atletismo. Eu agradeço o atletismo que... Teu direcionamento. Me deu direcionamento. Hoje estou aqui e agradeço tudo ao atletismo. Tem as pessoas que foram minhas referências, né? Como o Edson Figueiredo, o professor Amaro. Esses foram pessoas que realmente me ensinaram a correr. Me orientaram para cada dia ser melhor. Aí, em 96, você, então, saiu, aposentou do profissional. É. Eu senti, eu estava com 33 anos. Eu estava muito jovem. Ninguém acreditou que eu ia parar. Eu brinquei até com um amigo. Tem um senhor que ele ia para a corrida. Na verdade, ele corria para me ver correr. Ele chegava lá atrás. Mas ele falava, cara, eu sou seu fã de carteirinha. Era muito interessante. Eles tinham os ídolos dele, né? Sim. Eu fui ídolo de muita gente, né? Hoje, lá no Rio Grande do Norte, quando eles comentam no grupo, tem um grupo chamado Amantes da Corrida. Eles devem escutar essa live lá no Rio Grande do Norte. O professor João Maria, eles batem muito na tecla. Vocês precisavam ver Evaristo correr. É isso. Perderam, perderam. É, porque vocês precisavam ver Anúbio correr, Santa Rosa, Cabo Alves. Que ainda tem essa problemática, né? O Hélito que foi para o São Paulo. Hoje em dia, qualquer um filma qualquer coisa, né? Todo momento. Antigamente, lá nos anos 90, era muito difícil de ter uma câmera, filmar uma prova. Então, muito difícil. Eu tenho essa fita VHS que ele ficou de me mandar. Estou aguardando, né? Colocar numa mídia lá para assistir, sentir aquele gostinho, né? Era muito gostoso. Então, foi acabando aquilo, né, Andrei? Os corredores passaram a ser trabalhadores de indústria e fazer esporte já não como trabalho, né? Foi ficando difícil. Tem que pagar as contas, né? Justamente. Foi ficando complicado. Foi ficando complicado e foram surgindo muitos treinadores, mas assim, jovens, mas assim, que não tem uma linha, uma linha definida, entendeu? Assim, ficava... Porque a linha definida, eu acredito sempre que seja aquela que venha lá de baixo, trabalhando toda uma técnica, entendeu? Para deixar o atleta no ápice, mas que seja um atleta... Todos nós temos defeitos, mas assim... Um percentual de performance coordenativa muito próximo dos grandes, entendeu? Porque quando a gente fala de... Às vezes eu estava conversando com os garotos, falando da corrida de Mofará, de Mofará, então o que é que acontece? Aquele cara é muito completo, entendeu? Mas tem defeitos mecânicos, entendeu? Tem defeitos mecânicos. É, o complicado quando a gente vai falar de um defeito mecânico de um cara que ganhou a Olimpíada, que fez uma coisa... Você imagina, né? Aí o cara vai lá e vira para você, ah, ele está errado e você que está certo. Ele é o campeão, mas não tem problema. É, eu também acho, eu concordo. Justamente porque para formar um atleta é preciso de movimentos muito complexos que se juntam, entendeu? A performance, a qualidade do atleta, do talento do atleta, entendeu? O que vai fazer com que ele produza aquela corrida. Mas a gente vê muito o balanço nas corridas de atletas que estão na ponta. Você percebe isso, né? Sim, sim, sim. Assim, que você entende que se tivesse tido outras informações, talvez a coisa teria sido um pouco melhor, né? Sim, por exemplo, uma das coisas que para mim é gritante, e eu falo muito do movimento dos braços, como que ele influencia no movimento das suas pernas e no equilíbrio do corpo. Nós somos sincronizados, rapaz. E como que você cria um certo balanço e isso gera um desgaste. Mas hoje em dia, a campeã da maratona, recordista mundial da maratona, ela corre cruzando os braços à frente do corpo, né? Isso gera um desbalanço ao corpo dela, isso é fato. E o pêndulo? Exato. Só que ela é campeã, mas não quer dizer que é uma besteira você pensar no movimento do seu braço. Não. Você tem que pensar nas coisas para você se tornar mais eficiente na sua corrida. Justamente. Para desenvolver o potencial. E isso é tremendo. Porque as pessoas me questionam muito, né, Varito? Sobre, ah, existe mesmo a tal da corrida perfeita, né? Eu gosto muito de colocar a corrida perfeita como sendo algo muito mais filosófico, você ter a plenitude de fazer o que você está fazendo ali. Mas agora, quando a gente vai para a questão mecânica, matemática, do que seria o perfeito, o máximo a ser atingido para conseguir a velocidade x, y, z, né? A gente tem ângulos que são possíveis e interessantes a serem trabalhados por uma corrida de x velocidade, um movimento para x velocidade, porque se você muda a velocidade, você tem que mudar também essa angulação, amplitude de braço, de perna, os movimentos no qual você vai executar. Que depende muito de qual é o atleta que você está falando, qual o tipo de fibra que esse atleta tem desenvolvido, né? Como é que é o tamanho do tendão desse atleta para saber o que é esse atleta. Então, não tem como você achar que você vai achar uma fórmula matemática que é perfeita para todo mundo, sendo que cada um é um indivíduo. Justamente. Mas, como você bem falou, temos uma orientação que é mais ou menos por ali, o movimento do braço, como é que tem que ser, o movimento das pernas, e como que cada atleta pode otimizar essa situação dentro de quem ele é, né? Justamente. Perfeito. Né? Então, nessa ideia que a gente está bem justa aqui da, acho que, da importância da técnica, né? Do desenvolvimento técnico. Agora, vindo um pouco para o projeto, né? Para o seu treinamento, a sua parte como treinador e desenvolvimento de talentos. Como é que é o passo a passo? Com quantos anos você começa a desenvolver o atleta? Quais são os passos ali? É treino de velocidade? Eu lembro muito na época que eu comecei a minha assessoria esportiva, anteriormente, em 2008. Você já era um master, big master da corrida. Eu estava ali no caminho, ainda engatinhando. E eu via muitas crianças que já estavam sendo projetadas para serem atletas de fundo. Aí eu achei aquilo muito estranho, porque não havia o desenvolvimento, né? Dos passo a passos. E eu vi isso muito no esporte nacional como um grande queimador de crianças no meio do caminho. Como é que você vê isso? É. E o desenvolvimento dessa habilidade? É. Eu também vi isso. A gente é chato, a gente tem que comentar. Não vamos falar de profissionais, mas vamos falar dos garotos, né? Dos garotos, né? Eu vi muitos atletas serem trabalhados precocemente, né? É uma coisa que poderia ser visto um pouco mais na frente, né? De 14, 15 anos. E assim, bem resumido daquilo que é o objetivo final, né? Que é produzir um grande atleta. Sim. Mas a importância de brincar, de brincar. Um garoto de 7, 8 anos, ele pode brincar, fazer atividade lúdica, que sejam interceptados exercícios de coordenação motora, entendeu? Para que ele passe a entender que aquilo no futuro vai ter uma importância muito grande para ele, entendeu? Ele vai ser beneficiado diretamente daquele trabalho. Mas tem atletas, eu vi muitos atletas na rua, né? Garotos correndo no meio dos adultos. Sim. Você chegou a ver garotos sofrendo ali, entendeu? E os pais achando aquilo fantástico, aquilo máximo. É complicado, né? É complicado. Eu, como profissional da corrida, ver tudo aquilo, né? Mas, assim, ele é o pai, ele é o observador daquela situação. Assim, mas algumas vezes até interceptei, né? Assim, talvez tenha... Tenha calma, deixa o menino brincar. Deixa o menino irritado com aquela posição, assim. Mas é porque a gente, como formador, conhecedor da corrida, em algumas condições, a gente não pode deixar passar. Eu cheguei a interceptar algumas pessoas para ter calma, frear um pouquinho, entendeu? Não ultrapassar essas etapas, que é importante, entendeu? Para o futuro do atleta. É um garoto que vem uma quilometragem muito cedo, com 12, 13 anos, uma quilometragem de um atleta de 17, 18 anos, ele já queimou uma etapa, entendeu? Só para a gente exemplificar para o pessoal que está ouvindo a gente, Abaristo, qual quilometragem você acha interessante para uma criança de 14, 12 anos e uma criança de 17 no seu desenvolvimento de treinamento? Para você ter só uma ideia, eu vou falar de provas. Sim. De provas. Eu cheguei em Brasília de garotos com reprovas de 13 quilômetros, 5 quilômetros. Garotos com 10, 11 anos. Sim, sim. Você entende muito bem que para garotos até 12 anos, 600 metros, entendeu? 600 metros, entendeu? Mil metros já estava fugindo um pouquinho, mas a gente viu muitos atletas correrem isso. Está errado? Olha, e de certa forma, assim, a gente tem visto muitos artigos científicos comprovados, né? Está errado, sim. Mas, assim, a gente entende que alguns organismos são diferentes. Conseguem se adaptar, né? Alguns organismos, mas, assim, a maioria pagam preço altíssimo. Eu vi ao longo da minha carreira. E quando a gente fala de distância, de maiores estresses para pessoas mais jovens, é que a gente não pode deixar de lembrar das maturações do corpo e da cabeça. Se você impõe um estresse psicológico muito grande para uma criança, desde cedo, pelo desempenho e vamos, você acaba diminuindo muito a vida útil, por assim dizer, do atleta. Vai abandonar mais cedo, na verdade. Porque aquilo ali vira uma obrigação, vira um tédio. Isso é o que a gente mais viu aí no mundo do esporte de alto desempenho, principalmente os atletas que começam muito novos. Até em natação foi o caso do Ian Torp, o caso do próprio Michael Phelps, que de uma hora para a outra dá uma torcida ali no parafuso. O cara dá uma pirada, não aguento mais, aí daqui a pouco volta, vai. Eu fiz um curso. Meu primeiro curso da IAF, assim, foi muito bacana porque serviu para todos aqueles que estavam na sala. Um professor, dei um pochão de orelha muito grande, e foi muito... Muita gente precisava escutar aquilo. Eu já tenho escutado aquilo de outros treinadores, assim, na minha formação. Eles falaram, olha, não sejam covardes. Não sejam covardes. Respeite o processo de maturação. Respeite. Isso tem um valor enorme. Entendeu? Para o atleta chegar no alto rendimento. Então, ele já me disse tudo, né? Então, a gente entende que um garoto com 7, 8, 10 anos de idade tem uma distância específica de correr. Não é interessante estar passando isso aí, porque é um organismo jovem. Ele não entende, mas, olha, se você colocar ele para fazer 18 quilômetros, ele vai fazer. Vai fazer. Ele vai fazer, entendeu? O chacerona está a mil, ele está em fase de crescimento. Mas, assim, essa quebra... Paga uma conta. É, isso aí. Paga uma conta. E o grande problema desse processo, aí, entra mais uma vez a nossa tecnologia, que a gente chegou agora. E aí, a gente já vai para o outro ponto, que é a mídia social, né? O quanto que, muitas vezes, os pais exploram a imagem do filho por ser um novinho que está desenvolvendo uma velocidade. Não sei se você chegou a ver. Acho que há uns anos atrás, aí, tinha um menininho velocista que fazia, acho que os 100 metros, acho que por uns 13 segundos. O menino era rápido. Era daqui do Brasil? Não, não, não. Ele era americano, se eu não me engano. Lembro, lembro. Lembro? Porque aí virou um fenômeno na internet, vai explorando o cara, brincando lá de boat, ele. Aí, eu falo, cara, eu duvido que essa criança vai chegar a algum nível próximo a um nível olímpico, digamos assim. Não vai conseguir chegar lá. É, justamente. Vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar, sim, vai quebrar. Eu já vi aqui no Brasil, olha, eu vi muitas gerações se acabarem precocemente. Resultados fantásticos, ali, sub-16, sub-18, já puxando, sub-vindo até ele sumiu. Porque vem batendo recorde desde cedo, né? Quer bater recorde, bater recorde, quer ser mais rápido. Existe uma coisa muito interessante que, nesse curso, foi falado também, olha, primeiro o atleta, depois você. Entendeu? Mas muitos treinadores, primeiro ele. Não, é meu atleta. O atleta passará, né? E ele vai ficar? Justamente. Não, o atleta que fez o resultado precoce, reflete no treinador. É. Não é o treinador, não. É o atleta. Entendeu? E ninguém pergunta como é que foi o atleta abandonou, não abandonou. Porque aquele tempo ali já ficou marcado. Primeiro ele, você só vai ver ele, na verdade, lá em cima. Sim. Primeiro o técnico, ó. Eu que estou produzindo o atleta, isso. O atleta jovem é meu atleta. Entendeu? Ele já está dizendo que ele está trabalhando aquele jovem, entendeu? Aquele jovem está sendo trabalhado de determinada forma. Deixa ele ir seguindo. Deixa ele brincar, entendeu? Deixa ele se divertir com o esporte. Tem que ser gostoso, né? Tem que ser gostoso. Um atleta que vive no meio de um grupo de atletas que buscam rendimento, eu trabalho dessa forma. Eu digo para os garotos, olha, você vai ser melhor do que ele. Quando chegar a sua hora. Entendeu? Não precisa mudar a sua mecânica agora, não. Não precisa mudar agora, não. Não queira ser o que ele está correndo agora, não. Daqui a pouco. Só me escuta. Daqui a pouco vai chegar. Ontem, à noite, um pai foi deixar os dois filhos lá para treinar. Já eram atletas meus. Eram interessantes. Esses garotos, eles ganharam essas corridinhas de 300 metros, 200 metros, 600 metros. Eles têm 13 anos. A menina está com 14 anos. Mas ela é fantástica, ela. Aí, ela estava fazendo uma corrida, aí uma atleta que veio de fora, que está treinando lá no projeto também, falou assim, eu falei, olha, Nayane voltou, depois da pandemia, ela ficou um ano e pouco sem ir lá. Mas ela deu um estirão, cresceu. Está maior do que eu. Ela tem 14 anos. É uma keniana. Aí, o atleta falou assim, professor, eu falei, olha, essa menina vai ser um fenômeno. Quando ela chegar, 19 anos, entendeu? Ela vai fazer marcas fantásticas. É só tomar cuidado. Só continuar, né? É, lapidando devagarinho, entendeu? Vai melhorando o brilho. Nada melhor que a consistência, né? Justamente. Então, aí ela falou, é, mas eu, professor, eu acho que ela corre assim com o pescoço meio de lado. Ela falou, olha, eu falei para ela, que bom que você está vendo. Está vendo como ela é cheia de efeito? Dá para melhorar ainda mais. Se ela fosse perfeita agora com essa idade, cara, eu estava ultrapassando alguma coisa, entendeu? Tenha calma, tudo no seu tempo, né? Isso. Tudo no seu tempo. É isso. Esse é o grande... E assim vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo o atleta, vai desenvolvendo o cidadão, né? Sabendo a consciência. Andrei, uma coisa que me chama muito a atenção, quando você está fazendo, fazendo alguma coisa que está fora do nível da idade do atleta, eu percebi ao longo desses anos, o atleta fica muito medroso, com medo. Por exemplo, se ele fez um grande resultado com 15, 16 anos, quando ele chega a 18 anos, você vê o semblante dele na prova, ele não é mais aquele garoto de coragem, sabe? Ele é aquele garoto com medo. Você percebe que ele está com medo, é incrível. Medo do fracasso, porque botou uma pressão muito grande nas costas. Porque no passado ele fez um resultado que um atleta dessa idade, se ela fizesse esse resultado com 18 anos, ela seria medalhista. Ela fez com 15 anos uma marca que os atletas estão sendo medalhistas e ela não consegue mais atingir. Quer dizer, você entende que houve um envelhecimento precoce, entendeu? Você entende, é perceptível. Eu vejo isso direto nos campeonatos nacionais. Não consegue desenvolver mais, né? Não consegue. Assusta eles, entendeu? Assusta eles. É como que treino eles iriam fazer agora. Ele teria que fazer um treino para um atleta adulto, para que ele atingisse aquela marca aos 18 anos. E ele atingiu aquela marca com 16, que seria uma marca de medalhistas com 18 anos. E até na categoria sub-20, com essa marca de 16 anos. Já vi muito isso, mas assim... Era o fenômeno que aparece como sendo um fenômeno que vai melhorar cada vez mais. Já vi muitos garotos fazendo isso. Mas assim, cada trabalho, cada treinador tem seu trabalho. Mas nós somos visionários do esporte e a gente quer que todo mundo faça da melhor forma possível. Evolua de forma positiva. Positiva. Porque uma coisa que eu tenho muito claro na minha cabeça é sobre o certo e o errado. O certo e o errado está muito ligado com o resultado que você obtém. Qual o resultado que você tem? Ah, eu quero que o meu atleta com 15 anos faça um resultado de um atleta de 18. Mesmo que ele não consiga mais correr aos 18. Beleza. Você fez certo. Seu objetivo era aquele. Mas se o seu objetivo era desenvolver o seu atleta para o máximo dele, talvez tenha queimado uma certa etapa. Então, esse foco do qual é o seu objetivo como atleta. Por que você está desenvolvendo aquilo? Ah, eu quero desenvolver esse atleta para X idade. Ele bateu o recorde para ele ir para a Olimpíada. Porque a partir disso a gente tem toda uma programação e um planejamento. Que é algo que você vem desenvolvendo com a vida, não é? Justamente. Olha, eu postei lá no histórico e postei assim. Calma. Ponto. Tudo no seu tempo. Exato. Olha, eu acredito hoje, eu acredito hoje, Andrei... Só um momentinho, Valercio. Aproveitando esse gancho que eu falei da vida aqui. Fala um pouco, pessoal, quem é a Vida Aurora? A Vida Aurora é a minha filha, né? A Vida Aurora é uma atleta, assim... Uma garota que nasceu com um talento incrível, né? Eu digo que ela nasceu com uma genética da minha família. Nós fomos muito bons corredores. A mãe de Vida Aurora, a gente teve... Ela teve uma gravidez antes de Vida Aurora. Foi uma gravidez muito difícil. E o neném nasceu, mas não durou nem 50 minutos. Nasceu cheio de problemas. E o médico falou que ela não podia mais ter filho, porque ia nascer com um problema. Porque quando eu conheci a minha esposa, ela já tinha um filho. Um paralisia cerebral. Também teve problema. Ele está com 25 anos. Ele é atleta paralímpico. Já fui medalhista brasileiro. Legal. Ele andou... Já ia fazer quase nove anos. E hoje corre, é uma atleta, conversa bem, está fazendo história. Está inserido, né? Está inserido. Então, Vida Aurora, a gente insistiu um pouquinho. Assim, vamos lá, vamos arriscar. Nasceu Vida Aurora. Vida Aurora nasceu quase correndo. Nasceu forte, assim... Pronta. Pronta. Vida Aurora, dos sete aos onze anos, eu não sei quantas bicicletas a Vida Aurora ganhou. Vida Aurora ia para as corridas. Era a menina da calça de bolinha, de mini. Ela ia com a calça de moletom de dormir. Dessa de dormir. Sim, sim. Entendeu? De algodão. Levava ela para maratoninha. Eu falava, filha, as meninas vão de short. Não, pai, nem como quero ir para a minha calça. Ela era aquilo ali, sabe? Ia lá e ficava olhando para mim na arquibancada. E quando dava a largada, ela chegava na frente. Todo mundo, caramba, essa menina. Mas olha, Vida Aurora nunca fez nada. E nessa época você já tinha um projeto? Já treinava os atletas? Já tinha um projeto. Então ela já estava inserida no contexto do papai campeão e do papai treinador. Já, ela ficava brava comigo, perguntava quando era que eu ia treinar ela. Ela já estava com oito, nove anos. Aham, querendo. É, já tinha um garoto treinando. Os garotos que iam para a maratoninha, a gente via que eram atletas e treinadores. É mesmo? Era, mas os meninos já treinavam, corria outras corridas. E ela não. Ela ia ou para a candanguinha ou para a maratoninha. É que tinha a candanguinha, você se lembra, né? Parou dele. Eu lembro até que na minha época, antigamente, tinha ainda a da... Corrida de reis. Corrida de reis. Exatamente. Eu cheguei a treinar para a corrida de reis. Olha aí. Eu fiquei duas semanas treinando para eu correr para a corrida de reis. Era muito interessante. É, pô, era legal. Premiava os meninos, era muito legal. Então, Vida Aurora não corria essas provas grandes. Eu fui muito ético nesse lance de segurar a onda mesmo. Essa fala aqui que a gente está tendo, esse é Manoel Evaristo, entendeu? Então, o que acontece? E eu colocava, ela, pai, você não quer me treinar? Você não vai me treinar? E aos 10 anos, ela começou a ir para a pista. Mas ia uma vez por semana, brincava, pulava. Depois fazia aquele monte de terra lá no meio do campo, lá. Eu ficava dando aula. Sem cobrança, sem relógio apertando. Nunca, nunca, nunca cronometrei tempos para minha filha, até os 14 anos, nada disso, de forma alguma. Quando ela começou a conhecer o trabalho, Vida Aurora é cheio de defeitos de coordenação motor ainda. Os técnicos, eles olham para ela e falam assim, cara, Vida Aurora está levantando muito o calcanhar atrás de uma prova de velocidade. Você tem que trazer debaixo do glúteo, né? Aí eu falo para eles assim, cara, isso para mim é fantástico. Você sabe por quê? Uma atleta que esteve em 3.5 do Brasil até há pouco tempo. Ainda pode melhorar, né? Você imagine, você imagine. Ela tem tudo aquilo para corrigir, as outras já estão prontas. Sim. E Vida Aurora é aquilo ali. Eu digo que Vida Aurora é louca. Ela é louca. Ela vai e se atira. Foi muito interessante, Andrei. A carreira de Vida Aurora, ela não foi cobrada em nada. Aos 15 anos eu levei Vida Aurora. Vida Aurora era aquela menina do cabelo pintado. Cabelo roxo, cabelo amarelo. Ela curtiu a vida dela. Vida Aurora, você viu Vida Aurora, é tatuada. Você já viu que Vida Aurora foi uma adolescente que curtiu, botou pince, botou... Ela não teve aquelas cobranças. Eu deixei ela ser Vida Aurora. Aquilo que ela queria ver nas meninas da escola, entendeu? Ser que ela quer ser. Justamente. E aos 15 anos, eu levei Vida Aurora para o campeonato sub-16 em São Bernardo do Campos. Na Arena São Bernardo. Mas eu fui com outros atletas prontos. Vida Aurora, tinha atletas dessa faixa etária. Era uma competição que tinha o sub-16 e o sub-18. Aí os garotos do sub-18 já são atletas que já estão, entendeu? Assim, com uma formação bem diferente. Eu lembro que Vida Aurora estava lá e Vida Aurora subia a escada de cima, começava com um e com o outro, né? Ela não estava pronta. Vida Aurora não estava pronta para correr aquilo ali. Vida Aurora foi terceira do Brasil, nos 75 metros. Deu uma porrada e saiu assim. Todo mundo que vê os meninos vibrar, né? E ela foi para a premiação e as meninas ficavam olhando para ela, assim, e ela toda sem perfil de velocidade, né? Mas já tinha umas meninas trabalhadas. Você vai ver onde eu quero chegar. As meninas trabalhadas, da categoria dela. Lá de São Paulo. Tudo no jeito, né? Tudo no jeito. Aí Vida Aurora voltou para casa e eu tornei moral para aquilo ali. Ela ia no dia que ela queria no treino, fazia um treinozinho e tal. Em 2016, teve uma competição em Porto Alegre. Ela falou, pai, vai ter o Campeonato Mundial Escolar. Olha como ela falou uma coisa bonita. Da escola, é escolar. Não tinha nada de profissional nem federativo. Era escolar. Era onde Vida Aurora tinha que estar. Ela não tinha que estar no Campeonato Brasileiro da Federação. Ela passou por esse processo também. Mas olha, eu falei para ela, filha, você quer ir para a França? Olha, você tem todo o perfil de pegar essa seleção. Você acredita? Ela falou, pai, eu acredito, eu vou pegar essa seleção. Eu falei, filha, você vai ter que fazer duas provas. Para ir para essa competição, você vai ter que fazer uma prova de campo e uma prova de pista. Você escolhe dardo, peso, salto de distância, salto triplo. Aí ela falou, pai, eu acho que eu faço um salto de distância. Você tem que correr, pisar e pular, né? Mais fácil. Mais fácil. Eu falei, bacana. E a prova que você vai fazer é uma 100 metros. Ela estava com 16 anos. Já tinha atletas num nível mais alto do que ela. O que aconteceu lá? Vida Aurora ganhou 100. Cara, eu não acreditei. 12 e pouco no 100. E as meninas, preparadas, ficavam olhando para ela. Cara, que loucura. Essa menina tirou nossa vaga. Só que ela precisava pontuar no salto de distância. Ela tinha que chegar entre as três. Ela deu um salto lá. Hoje, as meninas com 5 e pouco é medalhista no brasileiro. Ela deu um salto lá de 5 e 27. Eu falei, que loucura, meu Deus. Mas a velocidade ajudou muito nesse salto. É, mas assim, a gente só falou, coloca tantos pés para trás lá, encontra a tábua. E vai. Procura não frear, entendeu? E faz a chamada na tábua e vai embora. Ela só fez um só, acertou um salto. E as meninas ficaram lá. Teve uma menina que tinha um nível mais forte do que ela e ainda tinha mais um salto. E ela ficou fazendo assim, ó. Para o menino não acertar o salto, né? É, fazendo um pinguinho. É. Aí eu coloquei nessa seleção que fui para a França, duas atletas. Pô, que legal. Chegou lá. Ela foi terceira do mundo no 100 e no revezamento. E a Glaucia, a menina do 1500 metros, foi terceira no 1500 metros. Bacana. Então, ela passou por esse processo todinho. Aí, em 2017, ela decidiu que queria curtir um pouquinho, queria ir para a faculdade. Ela terminou com 16 anos na escola. Aí foi para a faculdade fazer estética e cosmética. Olha aí. Aí, já me enganou, já pôs uma tatuagem aqui. Já pôs aquele pequeno príncipe aqui do lado, ficou meio atravessado. Falei, porra, filho, pelo amor de Deus. Mas, não, o pai está legal. Está legal, vai. Colocou uma borboleta aí. E eu disse, cara, vai, todo mundo vai pensando, cara, deixa a minha filha viver, cara. Ela precisa viver. É. Isso é bem legal você descobrir. Então, em 2018, ela estava em casa, magrinha, parecia uma fundista, 47 quilos. Perfil de fundista, né? Sim. Prova longa. Aí, ela chegou para mim, eu falei, filha, vai ter o campeonato sub-18, sub-20. Sub-20. Eu não vou nessa competição porque, já vai um pai de uma atleta, eu vou aproveitar para mim. Ela falou, pai, você não vai, mas eu vou. Falei, como que você vai? Você não está treinando, não vai nem lá na pista. Não, eu quero ver para minhas amigas, eu tenho muitas amigas. Ela, na rede social, ela... Fez amizade com todo mundo do cirurgia. Mais a conta. Agora, a menina no cabelo roxo, né? Então, lilás, eram todas as cores. Ela pintava... Ela era diferente dentro da pista. Então, ela foi lá e eu fiquei em casa, não esperava nada. Ela não treinou para aquilo. Aquela gazelinha. Aí, o que acontece? Ela me ligou. Pai, fui terceira do Brasil. Falei, não, brincadeira, né, da Aurora? Ela disse, abre lá no site, lá e vê o resultado. Aí, você chegou para lá, vamos começar a treinar direito esse negócio, então? Não, ainda não. Eu deixei ela curtir. Ela estava indo para a faculdade, estava mexendo em cabelo, mexendo em maquiagem, esses lances todos. Aí, ela voltou, ela estava em casa, já há uma semana sem treinar. Depois, voltou da competição. Me mandou um e-mail, a Confederação Brasileira da Aurora estava convocada para a Seleção Brasileira. Aí, ela vai lá pulando dentro de casa. Pô, pai, eu disse, e agora que você não está treinando? E lá, meu Deus do céu, agora eu vou ter que treinar? O que eu vou fazer? Ah, treinamos 15 dias. Foi lá, foi vice-campeã sul-americana. Olha o que a professora falou lá, a professora Marcella, lá do Rio de Janeiro. Tomara que ela veja a live. Ela tem uma atleta que fez o índice olímpico agora no 400 com barreira. Parabéns para ela, pelo trabalho dela, um trabalho fantástico. Ela que foi como técnica da Seleção, para tomar conta do revezamento. E Vida Aurora estava muito nervosa lá. É uma menina, né, cara? Ela não estava pronta para aquilo. Estava num ambiente diferente, num ambiente sério, né? De Seleção. E aí que eu quero chegar ao ponto. No quarto que ela ficou, as atletas da idade dela eram atletas sérias. Tinha hora para dormir, tinha hora para olhar o celular, hora para se alimentar. E Vida Aurora foi lá, ficou muito nervosa. O pessoal brincou com ela, disse assim, aonde eu te ver no hotel, eu quero te ver com bastante amor. E a Vida Aurora, ela falou, pronto. Era a passagem, né, Andrei? Então, foi muito legal. Os professores que viajaram, viajaram muitos técnicos. Eu não viajei. É, que legal. E assim foi indo, né, o desenvolvimento da vida. Quando ela chegou a essa condição, que ela voltou, ela falou, pai, agora eu entendi que quando eu completei 17 anos, o senhor falava assim, filha, você precisa agora tomar um rumo no esporte. Você tem que saber o que você quer. Você tem um talento incrível. E eu sempre ficava refugando, né, pai, agora eu quero treinar. Deixou na mão dela, né? Eu entendi que eu não era atleta. Eu falei, não, você era um atleta, só que era o seguinte, eu tive toda a paciência do mundo com você. E foi legal, foi muito legal. Foi muito legal porque não ultrapassei etapas, me deu mais experiência para trabalhar com esses outros jovens que eu tenho. Eu entendo hoje que o Vida Aurora brigou até esses dias, até quatro dias atrás, por uma vaga no revezamento olímpico. Veja bem, Andrei. Que coisa fantástica. E foi tudo muito natural, assim, foi sem pressão, entendeu? Ela sempre entendendo que as meninas eram melhores do que ela em tudo, já estavam prontas para aquilo. Na questão da disciplina do esporte, né, que o esporte não é só o ato de ir lá e correr. Tem toda a questão do descanso, da concentração, de você ajustar as suas coisas para o ato da corrida. Da importância que ela teve de não fazer marcas precocemente, ela entendeu isso. Ela fala para as meninas mais jovens do que ela, hein, tem cuidado para não... Ela fala com essa fala, para não queimar etapas. Você quer ser recordista aos 15 ou você quer ir para a Olimpíada aos 20, né? Justamente, justamente. É legal. E nesse esquema, Varia, você me falou, pô, o trabalho com as crianças. Já passaram quantas crianças lá pelo seu projeto? Esse projeto fantástico que incorpora o esporte na vida das pessoas. Quantas pessoas já passaram por lá? Como é que é que vocês vêm trabalhando o Clube dos Descalços? Olha, Andrei, quando eu falo do Clube dos Descalços, ele é um clube que começou lá em 90 alguma coisa, em 95, 96, comecei a juntar um grupinho, eu já tinha encerrado a minha carreira e eu ficava abordando as pessoas na rua. Falava, ó, se precisar de orientação aí para a corrida, o pessoal achava meio estranho, né? Porque era tudo muito gratuito, né? Assim, e aí, quando eu pensava que não, o cara aparecia lá, eu dizia o local que eu praticava, né? Fazia uma corrida, eu já estava no processo de desaceleração. Você entende, como profissional, que um atleta que trabalha em alto rendimento, quando ele encerra a carreira, ele não pode encerrar... De uma vez. Não, da depressão, viu? Sim. É, eu tive esses momentos, meu louco, é muito louco, entendeu? De acordar de madrugada com o coração a mil por hora, sabe? Sonhando que eu estava competindo, correndo, sabe? Ficava, entrava em parafusos... Um certo pânico, né? Um pânico, justamente. Colocava o tênis, fazia uma corrida, seis, oito quilômetros, botava o estádio normal. Assim, não precisava intervalar, não precisava, só precisava desacelerar. Botar o corpo a funcionar um pouco. Justamente, e fui desacelerando e fui chamando as pessoas. Aí, essas pessoas foram trazendo os filhos. Aí, foi juntando um grupinho. Quando eu, cara, quando eu abri o olho, que é mais de 50, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer, cara? Tem que se virar nos 30, né? Aí, eu comecei a cuidar da parte lúdica, porque os pais entendiam que os filhos tinham que treinar. Eles eram corredores de ruas. Eles já fizeram corrida comigo, já corriam 10 quilômetros, eu ficava assustado. Falei, calma, rapaz. Deixa o garoto comigo. E ia segurando esses garotos. Eu cheguei a irritar alguns pais, com a metodologia, porque eu não ia ultrapassar de forma alguma. Se quisesse ficar irritado, podia levar seu filho, não tinha nenhum problema, trabalhasse o seu filho. Porque ali na pista, a responsabilidade é sua, né? A responsabilidade é minha. Eu falei para ele, olha, tenha calma, me entrega o seu filho e pode esperar. No futuro, ele vai contar uma história bonita para você, entendeu? Mas no futuro, não é agora, não. Eu não preciso ganhar o filho de fulano, o atleta de cicrano, não precisa de nada disso. Entendeu? Baixar um pouco da competitividade, né? Justamente, é. E eles olhavam atravessado, eles não eram conhecedores, entendeu? Eles eram simplesmente corredores de rua, que já pegavam a planilha ali, outra ali, entendeu? De outros corredores, não de um profissional que trabalha. É, porque a corrida ainda tem muito disso, né? Se hoje ainda tem gente falando da corrida natural, que é só sair correndo, né? Sim. Imagine lá atrás, né? Sim. A falta de orientação, de uma assessoria, de profissionais ligados diretamente a essa área, né? Sim. Então, esses garotos, um ia chamando o outro na escola. Aí, o que eu fiz? Eu entendi que a minha cidade, o Recanto das Emas, eu estou lá desde o dia que eu cheguei aqui no Brasil. Eu não saí de lá. Tente oportunidade de morar em outros lugares. Ficou raízes. Foi. Eu falei para a minha mãe assim, eu falei, mamãe, quando eu encerrar a minha carreira, aonde eu estiver, eu vou fazer o que fizeram por mim. Aí, eu falei, será, meu filho? Eu digo, pô, vou fazer a mesma coisa. Eu acho que eu tenho que ser grato, né? Tenho que ser grato de uma forma ou de outra. Retribuir, né? Retribuir. Grato pelo que fizeram por mim e retribuir. Isso mesmo. Então, o que acontece? Parei lá naquela quadra, no Recanto das Emas, e eu estava dando aula numa academia lá e eu ficava olhando lá de cima, assim, tinha uma área assim, onde o pessoal colocava lixos, né? Falei, cara, ali é o local ideal, cara. Plano. Não, tinha uma descidazinha, passava nos eucaliptos, voltava. E eu fui fazendo aquilo com o pé, só aquela veredazinha, sabe? Aí, teve um dia que eu fui medir, na trena, não tinha GPS. Fui na trena, medi lá, deu 460. Ótimo, era. Falei, bacana, aqui é o local. Aí, comecei a trabalhar. Foi quando eu comecei a chamar o pessoal e tal. Quando eu abri os olhos, tinha mais de 50. Aí, foi chegando o garoto, foi chegando o garoto. Aí, um amigo recebia tênis dos Estados Unidos, Joaquim Cruz trazia tênis usados, né? E me indicou. Pô, tem um cara lá no Recanto das Emas. Um tal de Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz, é. Justamente, esse amigo falou, olha, eu tenho um amigo que traz um dos tênis usados dos Estados Unidos e tal. Eu falei, pô, cara, que legal. Aí, eu perguntei pra ele quem é esse amigo. Ele falou, Joaquim Cruz. Eu falei, pô, cara, é da minha época, né? Eu vi Joaquim Correia, eu corri ali junto também, né? Assim, no nível de Joaquim, né? Cara, Joaquim era um fenômeno. Fenômeno. Então, mas eu estive em São Paulo na época que ele estava lá. Ele vinha dos Estados Unidos, que ele morava em Órigo. Já estava treinando lá nessa época. Justamente. Então, aí comecei a ter aquela ideia de, pô, vou ter que montar alguma coisa. Aí, esse amigo fortaleceu. Vamos botar o Clube dos Descalços. Falei, beleza. E fizemos as camisetas. Uns pagou algumas camisetas na época. Os que não tinham, a gente doava as camisetas, né? Então, os pequenos receberam a camiseta, botaram a bandeira com Joaquim Cruz no meio, com o nome, correndo com Joaquim Cruz. Foi muito legal, foi um período bacana, dá saudade. Foi um projeto do Joaquim Cruz também. Aí, daí, o que acontece? Esse meu amigo não segurou a onda, né? Mas eu, cara, eu era aquele cara fanático. Eu só vivi isso, né, Andrei? Eu só vivi o atletismo até hoje. A vida é essa, né? Justamente. Eu conheci o atletismo e estou até aqui agora falando com você do atletismo. Essa é a minha vida. Isso é fantástico. Então, e daí ele abraçou, trouxe uns tênus, aí tivemos uma conversa, os amigos se fortalecendo, e ele resolveu registrar. Só que com o patrocínio da Caixa de Conome, porque ele melhorou a logomarca para Clube dos Descalços com S.O.S. no final. Em vez de Cicidila, que o meu era com Cicidila, né? Hoje voltou para Cicidila, né? Sim, sim, sim. Então, o que acontece? Aí a Caixa Econômica começou a patrocinar, eu fui o primeiro técnico a ser contratado. Fizemos um trabalho fantástico, encerrou em 2018, 2017 para 2018, a Caixa cortou o patrocínio, né? Foram muitos anos, tivemos o patrocínio da Nike durante 10 anos. A gente recebia tênus, material, era uma coisa fantástica. E a coisa foi deteriorando e foi caindo, assim, quando a gente pensou que não, a gente já estava sem nada, né? E eu fiquei desempregado. E até hoje eu ainda estou aí nessa... E nessa época toda, auxiliando a comunidade lá do Recanto, as crianças todas, de forma gratuita, todo mundo... Ninguém nunca veio para dizer uma coisa para você. Cara, eu gastei o meu dinheiro tudo com aqueles meninos. Tudo que eu ganhei foi para aqueles meninos. É. Eu ajudei muito aquele jovem, eu formei muita gente, muita gente... Olha, muitos garotos estão aí formados, profissionais, na faculdade... Como é que andam, Elas? Isso é fantástico, é um negócio que não vai ter preço. Você auxiliou, ajudou as pessoas e... Digamos que você deu vida para muita gente, né? Demais da conta. Os pais até hoje passam lá na pista, agradecem, olha, só meu filho está... Nos Estados Unidos, na Inglaterra, fala, olha... Fala um desenvolvimento. Pessoas carentes, muito carentes, eu chegava aí na casa desses meninos, olha, Andrei, eu acho que eu fui o professor que mais fui em reunião de escola. Cara, não dos meus filhos, dos filhos dos outros. O pai falava assim, olha, eu não posso ir na reunião. Acompanha lá, por favor. Tem como o senhor ir para o seu cara? Não tinha como não dizer, não, entendeu? Pegava o boletinho lá e... Entendeu? Vai isso. E como assim o governo... Como é que você viu deteriorar isso, os contatos? A gente estava até conversando um pouco mais cedo sobre as questões de fora do ar, em off, falando sobre as questões da confederação. Por que você acha, por que que os contatos não estão mais funcionando para trazer esse dinheiro para o esporte? O que que aconteceu? A gente não entrou em uma área muito política, mas... Justamente, era isso que eu queria falar para você. Olha, foi tudo muito político, né? Mas, na verdade, faltou... Quando entrou uma nova gestão política, caiu logo a marca de tudo, né, cara? De futebol, você viu que tinha todos os clubes de futebol, tinha caixa econômica, cortaram tudo, né? E eu sou o seguinte, eu acho que programas sociais não tinha que entrar nesse contexto. Sim. Programas sociais, ele oportuniza os garotos jovens que vivem numa comunidade ociosa, entendeu? Que toda esquina... Eu passo lá no Recanto da Zena, eu sou de uma cidade que não é todo mundo que quer morar lá, entendeu? Não é todo mundo que quer morar. Eu tenho um aluno lá que morava em Taguatinga, uma cidade, entendeu, aparentemente mais organizada, né? E de uma família com poder aquisitivo interessante, né? Bem classe média, mas para alta. E eles me procuraram para treinar. Eles viram que eu era um treinador, assim, que todo mundo falava do meu trabalho. E começou a vir no Recanto da Zena, mas eu percebia que vinha assustado. Só parava o carro, não, o carrão, mas ele ficava assim. Eu falei, calma, calma, tenha calma, traga o garoto para treinar. É, mas o grupo fala que é muito perigoso, o pessoal lá dos apartamentos do bloco que eu moro. Você é louca, leva seu menino para treinar lá, estudar os colégios particulares, né? Eu só trabalhava com rede pública, né? Então, olha isso como é interessante. E ela foi vendo que o processo de integração social, cara, ele cabe em qualquer ambiente. Com certeza. Olha, foi o contrário. Às vezes a gente leva o filho do pobre para um contexto mais alto para reintegrar na sociedade por meio de um esporte, de uma modalidade esportiva, né? Sim. Então, foi o contrário. Ela veio para a comunidade. Veio um pouco da verdade, da realidade também. Você acredita, Andrei, tem dois anos que ela mora no recanto das armas, foi muito criticada com as amigas de bloco lá de apartamento. Eu não acredito lá, as pessoas, tem assaltante, tem aquilo, tem aquilo outro, entendeu? Eu sou um formador. Sim. Eu vi muito jovem de lá, eu vi jovem que treinou comigo, que morreu, que mataram ele, assassinaram, estava roubando, estava envolvido. Acaba se desviando. É, justamente. Mas, assim, não é todo mundo. Mas é nesse contexto. Não é todo mundo. É, não é. Às vezes eu falo, Andrei, sem cortar o raciocínio, eu falo, às vezes, que o garoto só precisa de uma oportunidade. Isso, perfeito. Ele vai vir cheio de defeitos, certo? Ele vai vir cheio de defeitos, mas todo dia você vai falando para ele de esperança, de futuro. Você dá um futuro, dá um horizonte. É preciso ter uma perspectiva, o cara tem que querer alcançar alguma coisa, tem que enxergar alguma coisa na frente para dar o próximo passo. Andrei, eu tenho um recorde de jornal em casa de 90, de 1991, coisa que tem assim, ele mudou de turma. Olha só que título fantástico. Ele mudou de turma. Já está falando de que turma ele mudou, né? A Calilíria era da pesada e o atletismo trouxe ele para cá. E ele trouxe os amigos também. Sim, vai influenciando, né? Vai influenciando. Vai fazendo uma corrente positiva. Isso foi muito fantástico. E nós fizemos isso, eu faço isso naquela comunidade e eu falo para as pessoas, eu gostaria que lá no Recanto das Emas tivesse uns 10 evaristos, entendeu? Para a gente mudar a realidade daquilo ali. Eu diria até mais espalhado por Brasília e pelo Brasil inteiro, né? Sim, eu digo Recanto das Emas por conhecer aquela cidade, a carência da cidade. A carência, a necessidade ali, e é nessa perspectiva da necessidade que muitas vezes eu vejo como que as nossas confederações aplicam mal o dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente pensa muito no desempenho. Eu não vejo o esporte, eu vejo o esporte muito mais como uma ferramenta de transformação social do que no desempenho final. Onde que a gente vê um COBE, um COE, né? O Comitê Olímpico Internacional, o Nacional, né? A Federação Máxima, né? A Federação Máxima, onde que tem muito dinheiro ali para desenvolver um atleta de ponta que já está lá, mas pouco dinheiro para a base. Onde que muitas vezes esse dinheiro, onde você gasta com um atleta, um milhão, vamos supor, com uma base, você ia gastar com muitos garotos. Onde você vai desenvolver, vai subir. Onde que, cara, para mim é uma parada tão... Eu fico irritado com isso. Essa fala que você está me falando agora, Andrei, eles já estão colocando na mesa, entendeu? Pelo amor de Deus. Olha, temos que trabalhar com uma base. A Caixa, como o tamanho da Caixa, o faturamento da Caixa, o dinheiro da Caixa, ela tinha que ter um centro de atletismo em todos os lugares do Brasil. O meu programa lá... Nas pequenas cidades com 50 mil habitantes, tem uma coisinha para treinar, para desenvolver o esporte. O meu programa, eu era contratado para trabalhar com social base. Olha só que interessante. Clube dos Descalços, social base. Isso. Foi isso que eu fiz a vida toda. Era aquilo que eu fiz antes de surgir o Clube dos Descalços. Eu já fazia isso. Era o social base. Trabalhar com garoto. Assim, para dizer para ele que eu estava ali para dar uma oportunidade para ele. Ele precisava só compreender, entendeu? A gente tinha dificuldade, mas a gente estava junto. Sim. Eu falava para ele, olha, se só tiver um pão, a gente divide. Era assim que a gente... Eu cheguei naquela comunidade com essa fala. E até hoje estou lá, sim, com essa fala. Eu entendo que com essas evoluções que está tendo, por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de poder levar um jovem para um campeonato, entendeu? Poder se deslocar de Brasília para um outro estado. Sim. Uma atleta que já está, entendeu? Em uma situação interessante, que pode a qualquer momento representar o Brasil. E a gente não vê esse recurso chegar lá de cima para a gente. E outra coisa, ela não está lá só para representar o Brasil. Ela está lá para representar a comunidade onde ela vive. Porque a partir do momento que o pessoal da comunidade vê aquele atleta ganhando o mundo, isso dá esperança para quem está ali crescendo. Justamente. Para poder ganhar o mundo também, pô. Assim é o futebol, né? Ele entende que na sua comunidade tem esses espaços. Não, pode subir, pô, vou fazer a corrida, vai para onde a corrida, vai parar aqui a corrida e tal. Mas aí vê o pessoal se destacando fora, isso cria essas escadas. Aí esse primeiro projeto social que dá oportunidade e quem realmente quiser continuar, que continue. Isso. Mas é um... E o André, você falou de uma palhinha do futebol, olha como é interessante, cara. É dessa forma mesmo. Isso é. E o que acontece? O meu trabalho, ele não cabe só o atletismo. Eu recebo garotos do futebol para melhorar a mecânica, a técnica da corrida. Sim. Todos os dias eu recebo garotos. Esse amigo, eu falo para ele lá, cara, ele é um lapidador de jogadores, entendeu? O Varisto, aproveitando, quem quiser treinar com você, é só bater lá na porta do Clube dos Descalços e falar, Varisto, vamos lá, onde que o pessoal consegue te encontrar? É. É de todo nível, de todas as idades? De todos os níveis. 24 horas no ar? Como é que funciona isso? 24 horas no ar. Olha, pode chegar lá na quadra 105, chácara 7, que você vai ver a piscina do atletismo, no setor de chácara, na Avenida Mojulo, né? A referência maior, Avenida Principal, Tatico. Chegando no Tatico, só tem a Avenida Principal naquela cidade. Beleza, preocupa quanto a isso não, que na descrição do vídeo a gente vai colocar a localização, como chegar. Chegando lá, é bem recebido. Se eu não tiver, todo mundo já está instruído a receber os garotos, do menor ao maior, ou ao mais velho. Legal. Lá eles vão ser muito bem recebidos. É interessante que lá o nosso grupo, todas as pessoas que chegam lá, se eu não tiver presente, ele não deixa sair, cara. Ele liga para mim, olha, tem um garoto assim, assim, olha, ele vem amanhã, me passa seu telefone, sabe? Ele não deixa escapar. Legal. Não deixa escapar. Isso é muito interessante. Legal. E quem quiser contribuir também, assim, não, eu não estou afim de treinar, eu não gosto muito de correr, eu gosto mais de nadar, mas eu gostei da história do Evaristo, eu gostei desse desempenho que ele tem com as crianças, esse amor, a paixão pelo atletismo em desenvolver o cidadão. Como que pode contribuir com esse projeto que no momento está tão carente mesmo, né, de apoio? Olha, Andrei, assim, os amigos, como o Corrida Perfeita, tem ajudado, tem contribuído. Tem que contribuir mais. Tem outros amigos que contribuem com tênis, entendeu, com cestas básicas, tem pessoas que também entendem o valor desse trabalho, atletas que saíram de lá, pessoas que são importantes hoje aqui no Distrito Federal, como Reginaldo Campos Júnior, Maninho, Maninho foi um excelente atleta, correu 28, foi da BMF durante 8 anos, foi para o Mundial, treinou com o Evaristo, saiu de lá, ele conta, se ele vinha aqui contar a história, você fica dessa, cara, eu tirei o meu tênis do meu pé e dei para ele, ele chegou com o tênis desse jeito, veio com o tio dele lá, esse cara foi para Beijing na China, morava lá na quadra, ganhou o mundo, quer dizer, quando ele vê que a situação está muito difícil, ele junta os amigos, como a Corrida Perfeita está fazendo, entendeu, a gente está passando por um momento delicado, e os amigos vão juntando, essa semana eu fui pegar tênis lá na na PCDF lá, Polícia Civil, uma sacola de tênis. E Evaristo, agora a gente está com uma rifa também, né, vamos fazer uma rifa solidária para contribuir com o Clube dos Descalços, isso aí você que está ouvindo aí com a gente, a gente vai ter maiores informações aí nos links que acompanham a nossa gravação para ficar mais fácil de poder contribuir com essa, com esse projeto que não pode parar, Evaristo. Não pode. Eu espero que no futuro, no futuro bem próximo, nós já temos atletas representando o Brasil nas Paralimpíadas, agora tem Rayane, que já está em São Paulo, treinando no centro, ela já tem um tempinho que ela foi para lá, ela bateu o recorde agora brasileiro, do 100 metro, visual da classe T13, temos Robson, Zeferino, da T20, mental, que também está com índice, está na lista larga, vai sair terça-feira, sai a convocação do Paralímpico, do Olímpico já saiu, né? Sim. E a gente está nessa expectativa que ele também seja convocado, né? Vai dar certo. E é fruto desse trabalho, dessa oportunidade que a gente tem dado para esse jovem. E desse esforço e dessa dedicação e também, é claro, do amor que você tem pelo atletismo, mesmo, né, Evaristo? Eu só tenho a te agradecer por tudo que você já fez e por tudo que você faz pelo atletismo, pela corrida de rua, principalmente aqui em Brasília, no Distrito Federal, que é minha terrinha também. Isso é incomensurável, esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas quando a gente vai vendo ao longo prazo o impacto que isso causa na vida das pessoas, isso é tremendo. Muito obrigado, Evaristo, pela sua presença, por esse bate-papo fantástico que eu tive aqui com você e que as pessoas possam, né, puderam te conhecer um pouco melhor da sua história, do seu trabalho lá no Clube dos Descalços, essa paixão pela corrida que não pode parar. A gente tem que dar continuidade a isso. Perfeito. Eu agradeço pela oportunidade, espero que todos tenham gostado da minha história. Andrei já conhecia a minha história e eu conheço Andrei já de muito tempo, né, Andrei? Desde o Parque da Cidade, desde lá, desde lá, tem muito tempo. Andrei, você é uma pessoa fantástica, grato por tudo, entendeu? Tem um trabalho fantástico, entendeu? Para ajudar os corredores, entendeu? Que queiram realmente melhorar a sua performance, a sua corrida e tem feito também pelo social, grato. A gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Tem feito por entender, agradeço por você entender que realmente os programas sociais é uma janela muito grande de oportunidade para esse jovem e o atletismo precisa. Precisa de pessoas como você que possam ajudar. E assim como eu, espero que outras pessoas que estão nos escutando passem para frente e continuamos com essa corrente do bem. Muito obrigado, Evaristo. Obrigado, Andrei. Até a próxima. Valeu, galera. Esse foi mais um podcast do Corrida Perfeita. Fiquem bem. Vamos que vamos, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um abraço. Tchau. Abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri